Eu quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido, uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor e esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país, sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, nós mantivemos sempre uma forte relação de respeito mútuo. A última vez que eu vi, no funeral do Ariano Soassuna, eu queria dizer que mantivemos ali, mais uma vez, a reiterada relação afetuosa que construímos ao longo da vida. Espero que o exemplo do Eduardo Campos sirva para mantê-lo vivo na memória e nos corações dos brasileiros e das brasileiras. Sem dúvida, é um momento de pesar. Sem dúvida, é um momento de tristeza. Queria estender minhas condolências a todos os assessores que acompanhavam o Eduardo Campos na viagem e queria estender as suas famílias, a família do Alexandre, do Carlos Augusto, do Marcelo e do Pedro. As condolências e o meu pesar. O governo federal está decretando um luto de três dias. E, ao mesmo tempo, eu suspendi hoje a minha agenda e irei fazer o mesmo durante três dias, a partir de hoje, com a agenda de campanha. Acredito que o Brasil vai agora prantear esse grande brasileiro que morreu no dia de hoje.